O que tem a ver o Luminol? Ah, o Luminol eu acho que é um show à parte. Tem foto aí? Cadê? Ó, aqui, porque assim, as pessoas, muitas vezes a gente chega numa cena onde você já tem uma história... Eu não tô vendo nada ali, só tô vendo o piso. Isso mesmo. Muitas vezes você chega numa cena de crime onde você já tem uma história contada, um réu, né? Mas a coisa não tá batendo. O histórico do autor com a dinâmica ou os ferimentos. Nesse caso, os ferimentos da vítima eram incompatíveis com a versão narrada pelo autor. Então, o delegado falou, olha, tem alguma coisa estranha. Voltem na cena, né? E eu gostaria que passassem o Luminol para vocês conseguirem visualizar se aconteceu alguma coisa agressiva dentro do local. Então, essa primeira imagem é como a gente chega no local. Passado o Luminol, a gente enxerga isso. Nossa! Você passa o Luminol no piso e aí você... Isso aí é luz? É luz... Não, não. Ele ilumina por si só. Só apagou a luz? Isso mesmo. Só luz apagada. Não é aquela luz negra, não. Só apagou a luz. Não. Nossa, imagina passando isso no chão do motel. O que que não vem? Ninguém mais vai no motel. Não é? Aí tem luzes foremse. Aí tem luzes foremse. Aí tem luzes foremse. Aí tem luzes foremse. Você chegou, Igor? Quando eu estava aqui faz tempo. Você gosta do assunto de crime? Adoro crime. Esbande em treme. Não posso Luminol no meu terno, jamais. O material biológico são as luzes foremse. Que também vão trazer um resultado parecido com esse. Em cores diferentes. Olha só aí. Aí o que que é que aconteceu? Um corpo foi arrastado? O legal do Luminol é justamente isso. É você estudar. Primeiro que você está indo buscar uma mancha latente. Uma mancha oculta. Algo que foi limpo. E ali você consegue ver um empossamento inicial. E depois um arrasto. Ou seja, ali onde o corpo cai. E o que que... Ensinar, né? Às vezes a pessoa está em casa e quer matar alguém. E não quer deixar vestígio. O que que ela tem que passar no piso para o Luminol não pegar? Ah, vou falar, com certeza. Não, vou falar. Me digam, eu vou falar, vou postar lá. É verdade. Não sei se você lembra. Você entrevistou alguém aqui, que eu não me lembro quem é. Mas que falou que a polícia não tinha recursos para ter Luminol o quanto quisesse. Que era muito difícil fazer esse tipo de trabalho que eles fazem. É mesmo? Onde compra Luminol é difícil? Existem representantes que vendem Luminol. Não, é caro. O que acontece? A superintendência, de uns 15, 20 anos para cá, tem investido muito em tecnologia. Antigamente, quando começou o Luminol, que a gente via em filme, tinha noção, tá? De repente, se conseguiu uma amostra de Luminol porque a chefe, alguém trouxe para ela, né? Era raro. Então, era caro e não tinha. Hoje, hoje, a equipe lá do DHPP, onde eu estou hoje, em Franco da Rocha, se precisar fazer Luminol, olha, hoje vai ter que fazer cinco exames de Luminol? Tem. Virou material padrão. Material padrão. Tem à disposição. A superintendência de polícia técnico-científica, ela tem investido em recursos maravilhosos para a cena de crime. Uma dúvida do Luminol, ele é feito para isso? Sim. Isso. Não é para outra coisa? É um produto para perícia e fato? É, é isso mesmo. Ele reage identificando o ferro da hemoglobina do sangue. Entendi. Ele é desenvolvido exatamente para perícia. Não é um produto que um efeito colateral é usar perícia. O que existe depois do uso do Luminol, vamos dizer, reagiu. Porque o Luminol reage, inclusive, para o sangue. Não é só o sangue. Então, existe um outro teste. Porque o Luminol, ele só me revela aquela mancha latente. Ele te orienta. É. Ele te orienta a outras perícias para você comprovar o que aconteceu. Ele mateia ali, por exemplo, o caminho. Isso mesmo, ele mateia. Existe um teste, que é o Fecacult, foi desenvolvido para detectar sangue em fezes, tá? Mas ele reage para sangue humano. Então, você tendo essa mancha de sangue... É humano. Se der positivo no Fecacult, você sabe que é sangue humano. Entendi. Porque se eu não fizer, pode ser de galinha. Isso, mas de quem? Sangue humano de quem? De quem? Aí você faz uma outra coleta, manda para os laboratórios do Instituto de Criminalística, que são os laboratórios de DNA, de biologia, e aí vai vir o DNA daquele sangue. São quantos anos de carreira? 30. E vocês? 31. 31. É, 30 e 1. 33.